Boa tarde pessoal, boa noite, bom dia, não sei, realmente falo tarde. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia comportamental, acho que é o oitavo vídeo desse ciclo. E eu debateria agora pensamento cultural, só que um segmento específico no caso. E o segmento específico vai ser exatamente um panorama sobre o pensamento cultural, nomeando a diversidade, a pluralidade, tentando fazer uma definição breve de cada um deles. É quase, assim, é muito grande, é muito infinito. Porque o desdobramento vai para todas as áreas do conhecimento humano, e todas as áreas da interação humana complexa. A primeira coisa que tem que falar, talvez seja que o intelecto e a, digamos, o instinto já está meio que inserido como um pensamento primordial. A consciência também, em certo sentido, mas ela é aprimorada, gradada e aumentada, ampliada, através da interação com a cultura e da interação com os semelhantes, assim como o intelecto. O intelecto mais primordial, digamos, ele vai desenvolvendo-se junto, simultaneamente e paralelamente a um pensamento cultural. Não tem como você isolar essas instâncias. Mesmo o pensamento instintivo, ele também se desenvolve, em certo ponto, junto à consciência e junto ao intelecto. Não tem como ter um pensamento instintivo que não tenha um êxito grande em sobreviver, sem que a estratégia dele de desejo consciente, de manutenção na sua sobrevivência, esteja ali plenamente funcional. Junto a isso, o intelecto, eu diria que só no sistema nervoso central de tecido, para efeito didático. Mas como o que é o tecido nervoso central de tecido, que é o cérebro, o que é o tecido central intelectual, ele já é, digamos, primário, junto à própria estrutura da vida, não dá para se dizer que a vida não tem intelecto. Não tem como, porque seria primário, seria errado, seria equivocado pensar que o tecido que foi formado e se tornou intelectual não existia nesse tipo de funcionamento antes. Então você pode sim dizer que seres instintivos têm um intelecto próprio, que é desenvolvido e aplicado pelas suas próprias potências nas circunstâncias onde eles estão inseridos. E nisso a cultura também está ali. E é aí que é complicado. Eu não consigo fazer essa gradação sem ter graus mínimos e existentes, onde o pensamento que eu conceituo aqui de diversos segmentos, dentro desse panorama mais amplo, já não esteja. Então sim, tem cultura junto ao intelecto também, mas é um modo muito, mas muito particular, específico desses seres vivos nesse sentido, ou mesmo dos não vivos. Aí já complica, né? Porque falar de inorgânico com cultura, inorgânico com intelecto, já aí fica difícil. Então, didaticamente, a gente faz, digamos que tem uma gradação de 1 a 10 nas coisas. E os seres instintivos primitivos passaram essa gradação instintiva do número 5, por exemplo. E o intelecto deles, a cultura deles e a consciência deles ainda não passou do 5. Quando eles se tornam seres realmente mais complexos e pluricelulares, digamos que a consciência deles passa do 5 e vai até o 10. colocar numa gradação, assim, pra ter uma compreensão, né? E o intelecto, quando cria um tecido específico, ele extrapola esses 5 também. Então, só pra organizar, assim, pra ficar didático. Não que não exista. E a cultura também. A cultura, ela extrapola esses 5 quando ela se torna dependente do... E completamente, não apenas, enfim, cooperando e coexistindo, mas co-dependente ao extremo dos seus antecessores. Como se você dependesse dos pais. Então, a cultura, ela é muito mais forte em seres que dependem dos pais, como eu já falei nos outros vídeos. Ou que seres, no caso mamíferos, né? Seres que adquirem uma vivência, digamos, dependente mesmo, direta, dos membros anteriores da família, e que tem uma vinculação muito maior entre os membros da espécie. Então, aí é um membro cultural. É um ser cultural que está junto aos semelhantes culturais. Aí ele extrapola, digamos, do 5 pro 7. Então, todos os seres que têm essa dependência forte, bem forte, dos pais, ou das pessoas que são predecessores dele, ele... Automaticamente, essa espécie, ela transpôs nessa gradação de 1 a 10, sei lá, o marco 7 da cultura. Pra deixar didático, né? Pra não ficar bagunçado. Mas é mais ou menos isso. E o que eu quero dizer agora, voltando no vídeo, porque não era pra fazer todo esse panorama de novo, mas eu fiz. Cultura. Cultura se desdobra, como eu falei, ela se desenvolve junto com tudo, ela aumenta a gradação de eficiência dos outros modos de pensamento. O distintivo, o consciente, o intelectual, que são os modos que eu separei pra agradar esse sistema, mas pode ter outros. Só que são apenas o meu modo operante de fazer uma metodologia de gradação. E quando o intelecto atinge um nível de linguagem dinâmica, então eu elencaria como o primeiro elemento da cultura a linguagem. A linguagem complexa, ou a linguagem... Vou usar dinâmica mesmo. A linguagem dinâmica, não uma linguagem simples, uma linguagem profunda, uma linguagem intrincada. Onde o mundo, as coisas começam a ganhar nomes, o mundo e as coisas começam a ganhar significado. O mundo e as coisas começam a ganhar, junto ao intelecto, uma utilidade, tem um pragmatismo aplicado junto ao mundo pra você sobreviver, seja numa era de pedra lascada, seja numa era onde você aprende a fazer fogo, seja numa era onde você começa a domesticar as coisas. E em vez de ser mais uma tribo nômade, uma tribo de pessoas que migram pra conseguir alimento, pra caçar, começa a ficar mais sedentário, e começa a, de fato, dominar e domesticar os outros animais para manter um ciclo de vivência com eles. E eles também começam a se adaptar com a sociedade humana. E essa grande adaptação mútua dessas variações de espécie, ou seja, dos vegetais, dos animais se adaptando aos humanos, se tornando domésticos. E sim, plantas também são domesticadas. E os próprios humanos domesticando uns aos outros. Porque sim, a gente domestica uns aos outros, a gente domestica através da interação entre semelhantes, entre cultura. Criando a cultura e domesticando os comportamentos, no caso, que nada mais é do que replicar a linguagem, replicar os modos de sobrevivência e as técnicas, tecnologias de sobrevivência. Junto à eficiência também. Quanto mais eficiente, mais a técnica é propagada. Então, por exemplo, você pode acender o fogo com os pauzinhos, né? Ou você pode aprender a usar as pedras pederneiras, que é mais rápido de acender fogo do que fazer fricção. Ou você desenvolve uma técnica de fricção muito avançada com uma correia e essa técnica de fricção faz os fogos acenderem mais rápido. Enfim, a técnica vai se propagando e evoluindo junto à cultura e junto ao intelecto e junto ao domínio do meio. E o domínio do meio, como eu falei, é o domínio também de adestramento e de domesticação dos outros espécies. Incluindo a nós mesmos, que também nos domesticamos e nos adestramos. E a espécie mais adestrável que tem é a humana. Assim, tipo, quando você pensa qual a espécie mais adestrável? É um cachorro? É um pato? É um corvo? Não sei. Mas quando você olha como é inserindo a gente junto ao conjunto de animais, é muito, muito adestrável. A gente adquire qualquer tipo de conteúdo dentro das nossas páginas em branco, da nossa psique, do nosso comportamento, da nossa realidade. Então, a gente aprende. O humano é adestrável ao extremo. É adestrável em linguagem, adestrável em pensamento, adestrável em comportamento físico, biológico, adestrável em todos os sentidos. Geralmente, é um efeito humanada, é efeito de coletividades e de agrupamentos, que são já um mecanismo de sobrevivência, digamos, arraigada, vinculada ao nosso modo de interação, que a gente é um ser social. mas essa é a ideia. Então, os diversos tipos de cultura. Pensamento cultural. Pensamento cultural, ele vai da área da estética, ou seja, o pensamento artístico, o pensamento musical, que tem muito a ver com sensorialidade, que é um pensamento sensorial, que tem muito a ver com o biológico, nesse sentido. Então, é uma espécie de gradação, maximização do pensamento biológico, do pensamento instintivo e do pensamento de consciência e do pensamento intelectual para um nível cultural que se torna arte. Então, tem um pensamento artístico, que é o pensamento de fluição e de fluxo de interação, de harmonia, que é a musicalidade, que é a, enfim, o que a gente pode considerar como belo ou como sublime, eu não sei se eu estou usando o termo corretamente, mas como a apreciação das intensidades sensoriais. Então, tem um pensamento do campo estético, um campo que se torna vinculado a um campo intelectual no sentido de crítico ou no sentido de domínio, digamos, de áreas de conhecimento, que é o domínio dos valores do conhecimento, então, torna-se a gradação, a qualitatividade e a valoração da obra ou do objeto sensorial, ou seja, você pode ver mais beleza de acordo com certas tendências culturais e de sociedade em certos tipos de musicalidade do que outras, isso, logicamente, coadunando com os preconceitos, com as barreiras, com as guerras de conflitos diversos, com os rancores transmitidos no decorrer das gerações, de certos segmentos sociais, certas comunidades. e temos também o pensamento fora do universo estético, o pensamento mais vinculado à estrutura do intelecto puramente dito mesmo, que é o pensamento matemático, que é o pensamento abstrato, que é o pensamento que consegue criar inúmeros outros tipos de pensamento, como o pensamento da engenharia, como o pensamento da medicina, como o pensamento da geometria, da distância, da astronomia, de inúmeros tipos de pensamento vinculados ao cálculo, à soma da percepção, da percepção da distância, da percepção da velocidade, da percepção da força, da transformação das coisas, também vinculadas à quantificação e ao domínio abstrato pragmático, abstrato empírico, onde você coloca a abstração no empirismo e onde o empirismo se torna literalmente uma vazão da realidade do conceito da linguagem, ou seja, do pensamento de linguagem no pensamento de conceito junto a um pensamento abstrato que vai mixando-se a um pensamento de experienciação coadronando um significado junto à matéria real e dando um nome específico que você pode dizer observar os astros a geometria cosmológica ou se for observar os animais a velocidade ou as interações da física clássica ao começo de uma interação física se você tem um trato com o corpo para remédio com as plantas além você cria um conhecimento medicinal que é a abstração da linguagem junto à utilização pragmática de valores literalmente de quantidades que podem ser veneno ou remédio para trato e consequência para efeito e causa e consequência causa e efeito ou seja eventos de consequências específicas no trato do corpo ou no trato da saúde e também isso no campo da alimentação então tudo isso vai se desenvolvendo junto à cultura a cultura alimentar a cultura medicinal a cultura espiritual que é o pensamento espiritual que é o pensamento mais arraigado junto à abstração não material que é o pensamento divino que você cria metáforas cria mitos mitologia cria entidades explicações primordiais para as coisas porque o raio existe quem é o deus do raio quem é o deus do sol quem é o deus dos ventos os elementais o pensamento mítico em grande força que vai criar uma harmonia em volta de cultos e de ciclos também porque já vai estar vinculado à natureza normalmente então vai ter ciclos da colheita ciclos em relação aos efeitos da luz da maré da pesca relativo a tremor de terra a vulcão a tornado tudo vai ganhar uma espécie de conceito abstrato mitológico então tem um pensamento que a gente chamaria de mágico embora não seja um pensamento de linguagem aplicada para descrever a realidade igualzinho ao que a gente faz hoje em dia não tem nada de diferente só muda que está num contexto cultural adverso ou seja o pensamento mágico está aqui mas voltando e junto a esse pensamento mágico de sobrevivência de adaptação junto à sociedade e esse pensamento matemático abstrato de valoração das coisas e de pesos e medidas e de consumo de quantidades saciamento de fome mesmo então é quantidades que já são organizadas pela nossa própria pulsão de alimentação e sobrevivência que acabam debandando para uma conceituação intelectual cultural de relação com o meio de digamos criação de uma cultura mesmo criação de rotinas sociais coletivas e também temos além do pensamento artístico musical pensamento sensoriais em gerais os pensamentos das intensidades de prazer as intensidades de consumo que também se vinculam a essas intensidades engenhocas de quantidade vamos para o pensamento político e é um pensamento complicado pensamento político começa a ter o pensamento moral junto ao pensamento político junto à ordenação e à submissão em relação aos certos entendimentos a certas estruturas de conhecimento a certas rotinas as rotinas se tornam defendidas e arraigadas elas se tornam parte do contexto cotidiano de vida e se tornam se proliferam porque elas se proliferam porque elas são exitosas a domesticação exitosa a compreensão dos ciclos da chuva dos ciclos das estações do ano da relação com o mar com a lua com o vento relação com o clima a relação com as estações de caça com os animais e como eles sobrevivem tudo isso vai levando a um pensamento político que é um pensamento de posse que é o pensamento de debate que é o pensamento de que o animal humano é um animal político não tem como não ser animal político que é a relação intrínseca de enfim de se tomar políticas de ações ou seja se tomar hábitos hábitos de consumo hábitos de trato com o mundo hábitos de defesa do território hábitos de sobrevivência e subsistência que é nada mais é do que quando uma tribo pega um recurso natural e não divide com a outra porque ela dá prioridade para o berço comunitário então já cria as fronteiras geopolíticas as fronteiras de posse de uma espécie de sincronia com os semelhantes e semelhantes no sentido de particularidade semelhantes particulares porque tem a espécie como um todo e as comunidades as vilas as aldeias e a sobrevivência dos iguais ou seja o afeto que tem o pensamento afetivo que é o pensamento emotivo que é o pensamento de amor de cuidado de zelo pelo outro ou seja zelo pela permanência do outro junto a você pela sobrevivência de ambos então tudo é esse pensamento cultural arraigado estou pensando aqui sempre em um sistema mais primordial de sociedade porque a nossa sociedade atual é absurdamente complexa mas voltando para um termo mais genérico então tem toda essa interação cultural de berço inicial onde a política surge onde a troca surge onde o comércio surge já tem o pensamento matemático de valores e qualidades que vão gradando abstratamente aquilo que é necessário aquilo que é bom de se guardar ou seja acumular aquilo que é ferramenta de defesa aquilo que é ferramenta de ataque que é ferramenta de caça que é ferramenta de cultivo que são nada mais do que a enxada a foice ou a espada ou a lança ou a vestimenta para ter uma ferramenta de aquecimento que é o pelo do animal que gera o comércio também que é o pensamento comercial que junto com o político junto com o matemático vai levar a uma complexidade inúmero de troca de enfim de debate de de acordos de literalmente contratos entre vilas ou entre semelhantes mesmo dentro de uma própria vila e essa posse da sobrevivência vai se espraiar para segmentos dos mais diversos podendo até ter alianças podendo ter guerras podendo ter domínio de várias outras coisas tudo isso é o processo de interação de um humano no meio mais digamos é inóspito né um meio menos menos afável um meio mais agressivo o que foi de onde a gente veio então temos tudo essa germe essa semente de todos esses tipos de pensamento já no pensamento cultural primordial tem a arte tem o entretenimento no caso também né a cultura religiosa a cultura mítica de explicação das palavras dos conceitos da realidade que desemboca no que a gente chama de episteme que é desemboca no pior que é a ciência que é o pensamento científico que é o pensamento onde você através do mito através da crença você imbui isso com uma metodologia de experimentação e de domínio da praia o domínio da subsistência da técnica quando a técnica fica científica a técnica sobrepõe a crença e a crença ela se mixa junto a um conceito científico avançado avançado no sentido de que ainda religioso mas agora ele está respaldado pela pelo êxito pelo grande êxito porque o pensamento científico ele é o pensamento de maior êxito de maior controle de maior digamos ele consegue ter uma raiz uma ramificação e uma pluralidade de de enfim de qualidades de respostas de recursos ele tem uma vitória muito grande ele consegue através da sua aplicação conseguir uma amálgama muito grande e muito exitosa de enfim daquilo que ele produz o pensamento científico ele anda lado a lado com o pensamento religioso com o pensamento mítico e ele nunca se desvincula mas ele ganha metodologias de aplicação e nisso a metodologia de aplicação ela também é comercial e também é política e ela também é ética de certo modo e você ganha todo um panorama de pensamento globalizado geopolítico no sentido menor de domínio de certas especificidades linguísticas culturais sobrevivência e conforme a interação humana vai se tornando mais e mais complexa a ciência a moral a religião o pensamento mítico tudo vai gradando gradando de maneira elevativa ele se elevando não que seja em última instância superior mas eleva-se no sentido didático como os outros que eu já estava falando para você poder ter um controle do entendimento das coisas e essa gradação cultural que vai levar por exemplo no pensamento político econômico vai virar o pensamento junto ao comércio o pensamento econômico e vai administrar recursos e vai tomar vantagens de propriedade e vai administrar essas propriedades e vai ter o pensamento militar estratégico vai ter o pensamento junto ao pensamento da medicina o pensamento científico e o pensamento cultural vai ter outros tipos de elaborações que vão ser literalmente a defesa das suas estruturas culturais a defesa do seu modo de vida a defesa da sua comunidade isso quando as comunidades vão se tornando mais e mais complexas você começa a eleger líderes representantes do pensamento cultural que são nada mais do que os pajés os padres os reis as pessoas mais fortes as pessoas mais inteligentes as pessoas mais aptas as mais habilidosas ou as que ganham muito êxito na ciência ou muito êxito em alguma especificidade do trato da comunidade que se torna referência e você nessa época nasce o pensamento professoral que é o pensamento de ensino das tradições culturais que nesse sentido ainda podem ser orais mas a linguagem vai se simbologizando se tornando simbólica porque a gente desenha a gente se expressa e os símbolos vão começando a tomar forma e as sociedades vão ficando mais e mais complexas e nisso nasce todos os tipos de sociedades nas sociedades de sei lá 20 mil anos atrás egípcia chinesa indiana xintoísmo não sei como nasceu xintoísmo as ameríndias as africanas os impérios africanos tem muito império africano é incrível aquela civilização teve o ápice árabe dos povos arábicos e criaram todos os tipos de técnicas e tecnologias teve o povo da Babilônia pensa nisso agora num ponto mais empírico mesmo pensa na cultura em todos esses pensamentos diversos preenchendo como uma teia a sociedade sendo desenvolvido e propagado como uma teia na sociedade alguns sabendo ler outros não ele funciona não necessariamente como uma espécie de degrau que sempre vai subindo vamos usar essa mão aqui mas ele funciona sempre como uma espécie de ondulação onde tem altos e baixos tivemos civilizações extremamente avançadas que entraram em decadência e desapareceram com conhecimentos de astronomia e matemática extremamente avançados tipo os maias os aztecas e os incas que eu estou generalizando os três mas algum deles acho que os aztecas tinham um conhecimento muito grande de astrologia temos também impérios africanos ou impérios árabes que tiveram um conhecimento muito grande algumas coisas foram eram rebatidas acabam ficando e outras não tipo os números ficaram os números arábicos o alfabeto grego romano ficou depois o alfabeto latino enfim teve todas essas variações da linguagem alguns sabiam ler casta sabiam ler outras eram mais especializadas em caça no caso do império e dos povos indígenas indígenas não indianos teve uma segmentação da sociedade em castas que se mantém até hoje como reflexo da sociedade milenar ou seja é um pensamento cultural arregado que se desenvolve e se desdobra em n tipos de cultura infinitas culturas todas as culturas que a gente já teve nesse planeta terra desde sempre estou falando da cultura antropocêntrica no caso mas isso é pensamento cultural ele tem esses desdobramentos dos mais diversos as técnicas elas vão ir para o pensamento mais especializado que vai ser o pensamento biológico vai para o pensamento matemático no sentido de engenharia vai para o pensamento matemático no sentido de física que vai separar do pensamento matemático da química e da biologia que vai ter o pensamento filosófico vai nascer o pensamento filosófico vai nascer o pensamento psicanalítico ou psicológico e é bem recente aliás isso aí dois séculos de vida acho mais ou menos temos o pensamento digamos geopolítico agora atual temos o pensamento econômico socialista temos o pensamento das várias variações políticas de gestão da sociedade que vai dar nas monarquias vai dar no imperialismo vai dar no capitalismo vai dar nas trocas comerciais junto a relações políticas e de gerência da sociedade a criação das instituições o pensamento da advocacia ou das leis da legalismo que nada mais é do que aglutinar o que já tinha acontecido na Grécia na verdade que é o senado que é as regras da sociedade que é a punição que é a polícia o pensamento policial o pensamento de qual o nome é de punição mesmo o pensamento de controle de gerência dos vários agentes sociais aí tem os pensamentos mais mão de obra pensamento da agricultura o domínio da agroindústria o domínio da agrotécnica o domínio da pecuária o domínio dos diques da engenharia de fluidos da engenharia de rios que eu não sei fluviais que teve na China um grande avanço na época dos reinos milenares sei lá de 3, 5 mil anos atrás que eles criaram e represaram rios e otimizaram a agricultura teve todo esse pensamento lá no desenvolvimento do saneamento básico também tem o pensamento militar avançado sempre porque tem sempre conflito com outras culturas e outras tribos outras tecnologias então tem N tipos de pensamento estratégico militar e N tipos de livro tem os pensamentos virtuosos e filosóficos arraigados dentro da da conduta humana no decorrer do desenvolvimento das comunidades isso vai ter o catolicismo vai ter o xintoísmo vai ter o confucionismo vai ter de fato o pensamento filosófico grego que é dito como um pensamento abstrato sei lá investigativo quase científico depois ele se torna empírico mesmo porque tem a filosofia da empiria tem a filosofia fora da metafísica né todas as outras vertentes filosóficas que a gente tem hoje e é o pensamento filosófico no caso né com os seus desdobramentos incluindo todos os desdobramentos de todos os outros pensamentos também e hoje em dia a gente tem física quântica por exemplo a gente tem as físicas de partículas tem pensamento em todas as áreas e tem muitas especialidades ou seja é impossível um ser humano individual dominar a área inteira de onde ele está eu na filosofia não conseguiria ler todos os livros de todos os filósofos dominar todos os filósofos é impossível tirando que eu já desfragmentei isso porque pra mim filósofo não é só filósofo a gente está fechando uma caixinha pra controlar a área de conhecimento mas na verdade na verdade escritores são filósofos matemáticos são filósofos economistas são filósofos biólogos são filósofos então o pensamento filosófico em outros vídeos eu já debati isso ele é pertencente a toda a classe do conhecimento então tudo aquilo que produz conhecimento conceito tudo aquilo que produz cultura está exercendo pensamento filosófico como questionamento como ferramenta então o filósofo é todo mundo mas voltando então temos todos esses dobramentos culturais e esse vídeo aqui eu sei que ele está bizarro porque eu estou só elencando os inúmeros tipos de sei lá variações do como a gente interage socialmente e como fica complexo socialmente e dando exemplos de culturas e civilizações diversas só pra elencar momentos da história onde isso aconteceu e está acontecendo agora a gente é herdeiro de tudo isso a gente é ateia ateia ela não é só do instante ateia é do passado do presente e do futuro então a gente está como se fosse um nó nesse infinito intrincado cultural que define todas as nossas relações humanas agora as relações de valor as guerras mercantis as guerras de câmbio as guerras culturais de classe baixa classe alta hegemonia de oligarquia pensamento oligárquico pensamento escravocrata tem muito disso no Brasil é um lugar muito desigual é um lugar com pensamento muito brutal com uma tendência à destruição do semelhante a submissão do semelhante e a submissão a nações mais hegemônicas como por exemplo os gringos dos Estados Unidos então tem esse pensamento de vira-lata só para brincar é no caso do nosso berço atual estou falando da contemporaneidade tem os pensamentos ideológicos dos mais diversos que variam das vertentes mais diversas como as morais mais diversas como o aborto como eutanásia como o assassinato ou não sei lá o suicídio todas as vertentes da nossa interação moral de ditames de relações interpessoais e de impactos digamos entre indivíduos mas não necessariamente relativos a uma cultura acadêmica ou uma cultura técnica acadêmica mas sim do trato da sociologia do trato das relações interpessoais sociais mas também tem o pensamento sociológico e o pensamento só para extrapolar um pouco o pensamento da insanidade e o pensamento do que eu estou fazendo aqui que é o catálogo de pensamentos é um catálogo isso aqui mas tudo isso para dizer que a cultura está tudo intrincada em tudo isso e para dizer que todas essas manifestações da nossa cultura conforme ela vai mutando e se desenvolvendo e plurificando-se infinitamente e isso é impossível eu sou simplesmente um grão de areia num deserto inteiro então eu não entendo nada de nada se for falar de pensamento econômico aqui eu não vou saber eu não sou a lidar com a economia se for falar de pensamento da medicina eu não vou saber se for falar de pensamento em qualquer outra área eu também não vou saber a única coisa que eu sei fazer é pensamento abstrato pensamento literário também eu não esqueci do pensamento literário tem pensamento literário porque eu escrevo ou pensamento filosófico no sentido de que eu sou bom em fazer perguntas e de brincar com conceitos e brincar com como vocês perceberam brincar com elaborações com as palavras ou seja retórica então eu tenho um pensamento de retórica e de discurso pelo menos do meu modo de expressão razoavelmente funcional mas comparado com a cultura acadêmica é descartável ou excluído pelo menos ou seja não aceito não dentro das normas vigentes metodológicas mas está ali também porque sim mas tudo isso é para enfim espraiar o pensamento na cultura e nem sei mais o que falar esse foi um vídeo extremamente difícil de fazer extremamente difícil de ouvir provavelmente mas só para vocês terem uma ideia do quanto as coisas são engraçadas do quanto o pensamento está inserido em toda a sua pluralidade em toda a sua transformação em todas as suas formas e formatações diversas corruptelas ou não em todos os seus pensamentos do poder e exercer o poder na sociedade exercer o controle exercer a direcionamento dos valores da ética das qualidades das éticas sensoriais ou seja artísticas as qualidades críticas as qualidades críticas em relação ao próprio pensamento ou seja a elaboração de como o pensamento se elabora as qualidades críticas em relação à sociedade ou como a sociedade se organiza as qualidades críticas em relação ao meio ambiente e ao como a gente interage com ele pensamento ambiental também pensamento tenso também culturalmente como a gente pode dizer socialmente adequado de bem estar social com responsabilidade ou seja moral vigente atual é um pensamento de sobrevivência da espécie aqui a gente chegou no nível onde a nossa espécie ela está tão avançada na sua capacidade de interação com o meio de modificação com o meio que ela começa a se destruir no meio do processo sem querer ou por querer então tem todo esse pensamento de socioadequabilidade essa palavra existe enfim das empresas socio responsáveis que eu não lembro qual o termo mas enfim então todos esses modos diversos de tomar propriedade que é o pensamento comercial junto ao pensamento econômico junto ao pensamento político muito ao pensamento de domínio de segurança e inseguranças criando um monte de gente com domínio sobre a terra domínio sobre técnica domínio sobre intelecto domínio sobre a ciência ou conhecimento domínios específicos que a gente vê aqui eu falando de filosofia e quem não entende de filosofia está excluído teoricamente e por exemplo quem tem uma tecnologia nova que sabe fazer celular tem um poder capital o pensamento do capitalismo ou pensamento tecnológico e domina literalmente como essa tecnologia é utilizada vende pelo preço que quer vender explora a mão de obra e matéria-prima para conseguir montar o produto e vende com valor agregado e ganha um poder arraigado nisso porque cria uma cultura da dependência e essa é a cultura das relações interpessoais com os produtos da própria comunidade da própria ser humano que são todos os produtos que a gente consome tipo todas as coisas que estão ao nosso redor desde as casas desde a infraestrutura geral eletrônica elétrica da água do saneamento básico no caso a estrutura de escola a estrutura de formação para viver na comunidade nas instituições da comunidade a tendência a se guiar por um ou outra especialização na comunidade para que você esteja efetivando uma troca com os mais velhos para assumir a responsabilidade da nova geração e gerir os mecanismos das engrenagens da estrutura do sistema social sendo parte digamos um poder de transformação de propagação e de continuidade do que a gente entende por espécie e continuidade do que a gente entende por civilização então tem toda essa transmissão e no caso tudo isso é uma interação complexa com o meio com as obras artísticas com as obras culturais com as obras de linguagem com os livros com o acúmulo de todos esses pensamentos mais diversos a gente é composto embora a gente seja praticamente anestesiado o tempo inteiro de infinitas variações do pensamento embora a gente só busque uma ou outra geralmente no cotidiano mas a gente está interagindo na teia de todos eles por exemplo eu estou interagindo com o pensamento eletrônico com o pensamento técnico científico que criou enfim que criou e dominou o meio ambiente pra fazer plástico fazer vidro fazer eletricidade fazer internet fazer fazer microfone fazer tudo então é bem isso sabe é bem é bem complicado eu não domino nada mas eu interajo junto com a soma de potencialidades da nossa da segmentação da sedimentação das potências individuais humanas intelectuais humanas dentro do berço cultural que em uns dois séculos desenvolveram todo esse tipo de interação comercial competitiva e eu não tenho nenhuma ideia porque existem essas coisas na verdade não existiam essas coisas há 200 anos atrás hoje em dia existe eu não sei que vai existir daqui a 200 anos e é isso o vídeo ficou mais longo do que eu deveria enfim parar por aqui senão não paro isso aqui é o pensamento cultural caótico bem catalogado isso é um catálogo obrigado por me verem até o próximo vídeo com um deles em específico falou pessoal tchau tchau tchau